Salve galera, vou fazer um react aqui de um vídeo que alguns inscritos mandaram pra mim que chama-se O Brasileiro Dança Como os brasileiros dançam O Brasil dança enquanto o mundo avança Enquanto a Europa nos escraviza Enquanto os Estados Unidos brigam com a Ásia pela liderança do planeta O Brasileiro Dança Eu tinha feito esse vídeo que eu falava sobre isso, que aqui é carnaval todo dia E até hoje eu não sei o porquê esse povo comemora e dança tanto Porquê tanta festa E eu peguei um nojo tremendo dessas dancinhas Que eu não suporto essa seleção brasileira Aqueles caras rebolando, fazendo essas palhaçadas É um comportamento nojento E o que dizer de um povo que fazia baile funk dentro de cemitérios durante a pandemia Sim, o Brasileiro Dança Esses bons brasileiros fabricados pela Rede Globo Que esqueceram de Deus E são gerações fabricadas por influência dessa Rede Globo Tinha essa malhação quando começou lá em 95 Isso aqui fez a cabeça de muitas pessoas E o povo realmente esqueceu de Deus mesmo Eu vi cada absurdo nesses carnaval E mesmo assim eles continuam comemorando e idolatrando essa festa Enquanto jovens europeus leem e escrevem livros Enquanto os americanos planejam colonizar outro planeta E inventam coisas para melhorar a vida do ser humano O Brasileiro Dança E como o Brasileiro Dança A educação faz toda a diferença Em países de primeiro mundo Os jovens dão preferência aos estudos, à educação Enquanto aqui O povo só quer saber de farra e de cruzar Eu vi umas matérias falando que um a cada sete bebês brasileiros É filhos de mães adolescente E que por dia 1.043 adolescentes se tornam mães no Brasil Esse lugar que é inferno, cara Inferno Inferno Quase 800 bibliotecas públicas foram fechadas no Brasil Nos últimos cinco anos Cerca de 75% dos jovens brasileiros Querem ser influenciadores digitais Traduzindo O povo aqui corre da educação E sempre estão se pocriando Compartilhando o legado da própria miséria E também Enquanto muitos países avançam na tecnologia Os brasileiros aqui estão discutindo terra plana E esses produtores de conteúdo Que ficaram propagando a terra plana Sugaram o dinheiro dos trouxas Pedindo doações e dinheiro para fazer viagens Igual foi o caso desse Leandro Terraplanista Ele não acreditava nas pesquisas, fotos e vídeos Que atestavam que a terra era redonda Ele arrecadou dinheiro para fazer pesquisas Viagens para Noruega e Antártida Para ele mesmo poder constatar Que a terra não é plana E sem contar os que vendiam cursos de terra plana Igual Debra, de Barbosa e entre outros Enquanto os asiáticos dominam a matemática Fabricam telefones, os carros E valorizam a educação O brasileiro dança O brasileiro dança nos pancadões Canta funk sujos E tem o seu cérebro lavado Por ideologias impostas a ele O brasileiro dança A cabeça do brasileiro Na maioria das vezes Não pensa em nada E realmente A cabeça dos brasileiros Na maioria das vezes Não pensam em nada A não ser para futebol Novela Big Brother Programas patéticos De televisão Não é? E principalmente Para sexo É por isso que a música O cinema A arte aqui Virou uma depravação Cara É triste mesmo Nada além De dançar Os brasileiros dançam Até se esquecerem De trabalhar No dia seguinte Eu já trabalhei Em vários lugares Que tinham caras Que pegavam o vale E faltavam no outro dia Pegavam o pagamento Aí enchiam a cara E faltavam no outro dia Cara É um absurdo mesmo Gastavam tudo com cachaça Com futilidades Aí depois Estavam tudo duros E lascados De novo Enquanto os chineses Vêm tomar a economia brasileira De mão beijada Ocupando todos os setores produtivos O brasileiro Continua dançando O brasileiro foge Da agricultura Do empreendedorismo E da economia E sonha Em passar Em concurso público Sonha Em viajar Para um país De primeiro mundo Ou Ganhar na loteria Mas enquanto Esperam a sorte Eles Continuam dançando Como O brasileiro Dança Eu gostei bastante Desse trecho Porque a maioria Das pessoas Acho que Para vencer na vida É na base Da sorte Não é? Tem cara que vai fazer Um concurso público Ele pega o edital Ele acha que ele vai aprender Tudo dali Não é? Ele não estava estudando Antes Se preparando Ele acha que em três meses Ele vai sentar lá E vai passar na prova Tem cara que acha Que ficar correndo atrás Esses jogos De lotofácil Tinha mania Megacena Vai ficar milionário O brasileiro é péssimo Em dedicação e garra Para alguma coisa Eles dançam A dança Da decadência Concentram-se Em figuras vazias Enquanto as ONGs E multinacionais Tiram Todas as riquezas Da Amazon Para o final Ouvirem que estão Destruindo a natureza Com banhos maiores Do que dois minutos Eu tinha visto Uma reportagem Que lá na Bahia O povo tinha achado Umas pedras ametistas Por conta dos garimpeiros Os chineses Na hora já vieram Para comprar Dos brasileiros A troco de banana O povo burro Saiu vendendo E o Estado O governo brasileiro Pouco se importou Não é? Com essas riquezas Deram tudo Para os estrangeiros E serem facilmente Manipulados Por políticos corruptos Matando Uns aos outros Por causa De um celular Sem entender Que até Esses mesmos políticos São meros peões Em agendas Internacionais Os brasileiros Dançam e bebem Em baladas e bares Enquanto o governo Aumenta os impostos De tudo Que eles usam A ponto de Trabalharem Só para pagar impostos E o povo Realmente Não dá importância Para nada É uma idolatria Por esses políticos Ladrões e corruptos Que é insuportável E cada vez mais Nós estamos Sendo taxados Por impostos Eu tive até Que apagar O meu aplicativo Do AliExpress Que eu comprava E revendi as coisas Porque não dá mais E essas taxação Arrancam O nosso dinheiro Não nos dá retorno E cada vez A gente vai ficando Mais pobre E lascado Nós continuamos Dançando Enquanto nossos Políticos corruptos Vendem as nossas Riquezas Enquanto a grande Mídia Injeta em nosso Subconsciente Que estudar É sinônimo De ser otário Para tudo Agora Desde o final Dos anos 80 e 90 Que eu estava ali No meu ensino fundamental No médio Era assim Para o pessoal Da sala A grande maioria Dos alunos Já tinha essa Doutrina podre De que estudar É coisa de otário Se você ficasse Quieto ali na sala Estudando Tirando boas notas Você era visto Como um otário E as coisas Se repetem E quem quer se desenvolver Estudar Nesse país As pessoas Não deixam Fazem questão De atrapalhar E infernizar Até na época Que eu comecei A fazer faculdade Sempre tinha bagunça E piadinha Nós Continuamos Dançando Enquanto as mulheres São submetidas A prostituição Ganhando visibilidade Da mídia hipócrita Para incentivar Que outras mulheres Se prostituam As mulheres asiáticas Ganham Prêmios Nobel Enquanto o mundo Debate Sobre a revolução Da inteligência artificial O brasileiro Se concentra No próximo carnaval Para dançar Até se cansar E depender Do sujo Até morrer Como O brasileiro Dança É triste Mas é verdade E esse espírito De porco Do brasileiro Fez com que o país Parasse no tempo E a mentalidade Do povo É trocar o certo Pelo errado Fazer inversões De valores Parabéns Para quem fez Esse vídeo Pois A única forma De ajudar As pessoas Hoje em dia É através Dessas críticas Sociais Para mostrar Para as pessoas Que determinados Comportamentos São patéticos São patéticos Que em determinadas Situações Faz com que as pessoas Cavem a própria cova E é triste De saber Que daqui a pouco A gente chega em 2025 E as pessoas Estão fazendo A mesma coisa Aí eu vou estar Gravando o vídeo Falando novamente Do carnaval Do jeitinho Brasileiro Ei ei Tomei vantagem Não é Que dão rasteira Até em cobra Cara É triste A melhor forma Da gente se salvar É através Da educação Não é Do evangelho E respeitando o próximo Beleza galera Até o próximo vídeo É uma triste realidade E o pior de tudo É saber que essa história Sempre se repete Beleza galera Até o próximo vídeo Quem puder deixa o like E se inscreva aqui no canal